A quinta-feira vai ter tempo parcialmente nublado em quase todo o Rio Grande do Sul com o céu limpo nos campos de cima da serra. As temperaturas ficarão agradáveis com o frio dando uma trégua à tarde. Os ventos seguem fracos na região metropolitana. Em Porto Alegre mínima de nove e máxima de vinte e um graus. Oscilação entre sete e vinte e um em Jaguari, no centro do estado. E em Torres, no litoral norte, os termômetros irão dos doze aos vinte graus. Atenção! Escolhe um movimento para tirar todos os medos aí da gente, tá? Põe todo medo aí fora, vai! Quando tá com medo a gente quer correr, quer sair, enfrenta e joga, tá? Bom, dá um passo. Isso, agora para! Tá, 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 tá. Ele tá fazendo que nem o Polo aqui. Muito bom! Em cima da tristeza e do amor, não é? É que vai te vencer os medos e agora a saúde, né? Muito show! Pensa que a gente tem que vencer os obstáculos que tu tem que tirar e joga aqui. Vai! Vai, atenção, ela vai jogar o vermelho para conquistar a vida dela. Vai! Boa! O preto para vencer os medos, o cinza e o azul equilibram o amor com a tristeza. O vermelho para dar impulso, energia. É assim que o artista plástico Aloysio Pedersen trabalha com a cerca de vinte crianças que participam do projeto Arte Inclusão nesse abrigo de menores em Porto Alegre. O projeto tem apoio do FUN ProArte. É jogar a tinta sobre a tela, é o dripping do Pollock, né? Onde o Pollock faz quase um ritual indígena em torno da tela com a cor e emoção. Ele escolhe a cor, eu digo emoção e joga, joga com raiva, joga com amor, dependendo da cor. Faz o teu ritual aí, pede justiça para todos nós. É cultura, né? As crianças nunca ouviram falar, né? De artistas e agora, artistas plásticos. E agora eles estão sabendo um pouco do artista plástico, a vida do artista. Então tem muitos artistas que sobreviveram às mesmas coisas que as crianças estão passando agora. Então isso aí não tem preço, né? Isso é um sentimento, é uma coisa assim de extravasar um sentimento numa tela. O nosso trabalho é acolher, mas acolher com amor, sabe? Que elas possam se abrir com a gente, que sabe? Como se a gente fosse uma grande família. A iniciativa, que ganhou dois prêmios em direitos humanos no Rio Grande do Sul, já conta com mais de quatro décadas de ações em escolas, presídios, hospitais, faculdades e congressos. O autoinclusão justamente é isso, ele tenta resgatar a pessoa que passa por algum sofrimento, né? De uma forma com arte, de uma forma mais leve. Então eu desenvolvi todo um método para trabalhar com este público. A criança ou adolescente ou adulto se desafoga um pouco e aí abre possibilidades para a aprendizagem de outros valores, de outras estruturas. O Arte Inclusão complementa o atendimento oferecido no abrigo para os menores que são encaminhados para a casa, prezando pelo bem-estar e colaborando para a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Eu estou tendo maturidade que eu não era, eu era muito educado de arreganho, eu discutia com os educadores, agora estou bem melhor, já estou até preparado para o mundo do trabalho, agora estou correndo atrás, agora provavelmente amanhã vou largar meu currículo. Aqui tem um lar bem, o abrigo está de portas abertas para todos, porque o abrigo é tudo para mim, o que eu tenho. Amém. 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 Amém.